Começou a meia-noite desta segunda-feira, dia 1º de novembro, e segue até o próximo dia 28 de fevereiro de 2022, a Piracema, em todo o estado do Tocantins. Durante este período, fica proibida a pesca em lagos e rios. A medida ocorre na época da reprodução de peixes com o objetivo de impedir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies. Segundo uma portaria publicada pelo Instituto Natureza do Tocantins, o Naturatins, no Diário Oficial do Estado, está liberada a modalidade esportiva pesca e solte. Os ribeirinhos também podem pescar, neste caso, para consumo doméstico e sem fins lucrativos. Para impedir a pesca ilegal, vários órgãos intensificarão fiscalizações em Palmas e no interior do estado. Nesta segunda-feira, as ações serão concentradas em três pontos da cidade, com a presença da Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas, o Naturatins e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Os pescadores que não respeitarem as restrições podem responder por crime ambiental, ter o material apreendido e pagar multa. O valor pode chegar a R$ 100 mil. Com o início da Piracema, fica proibido o exercício da pesca em todas as suas modalidades, nos rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico existente no estado, inclusive a promoção de campeonatos ou torneios de pesca. Também fica vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização de espécies provenientes da pesca. Estará liberado apenas o transporte e a comercialização das espécies provenientes de pisciculturas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. Fica permitido o exercício da pesca amadora esportiva na modalidade pesca e solte, com a utilização de anzol sem física, sendo necessário o porte de carteira de pesca amadora emitida pelo Naturatins. É permitida a pesca de subsistência praticada pelos ribeirinhos, exercida por pescador artesanal ou população ribeirinha, com a finalidade de consumo doméstico ou escambo, sem fins lucrativos. Desembarcado ou embarco a remo, utilizando exclusivamente apetrechos do tipo caniço simples, linha de mão e anzol. É vedada a comercialização e o transporte do pescado. Denúncias de crimes ambientais, como a pesca em período de Piracema, poderá ser feita através da linha verde, no 0800 063 1155, do linha verde zap 63 991 06 7787. O atendimento é de segunda a sexta-feira, durante o expediente do órgão. Também é possível denunciar pela internet.